Que jogo, que jogo esperado pra hoje! É promessa de eletricidade, pega dali, empurra dali. Bom futebol é o que queremos ver! E aí, qual é a EA Sports? Conta pra você! Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo! Meu nome é Gustavo Vilani, tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Vilani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Que defesa! Boa antecipação! Mata o ataque! Vem com a partida pro gol! Salvo o goleiro! Pertinho, pertinho, Caio! Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani! Atenção! Escanteio na área! Pegou! Assim é falta! Tiro livre direto! Recuperaram a bola! Tem liberdade na lateral! Pode avançar! Joga simples, joga sério, tira dali! Eles se fecham lá atrás! Retranca tá armada, na espera de um erro pra contra-atacar! Tem espaço pra avançar pela lateral! Pode partir na ponta! Corta bem! Afasta pra longe! Entrada limpa! Repera! Olha o passe! Tá perto do gol! Defende! Defende bem! Tá tudo igual no placar! Deve vir bola na área nesse escanteio! Escanteio batido! Afasta a defesa da batida do escanteio! Ei, garotão! Se lambuzou todo! Deu de graça! Recupera a bola! No limite! Evita a saída! Tá valendo! Domina! Toca com paciência pra tentar desempatar o jogo! Os números provam! Não tá sendo mesmo aquele jogão que a gente esperava, não! Ninguém tá conseguindo criar chances de gol! E até por isso, não abriram o placar ainda! Tá faltando criatividade do meio pra frente! A defesa recupera a posse de bola! A defesa recupera a posse de bola! A defesa recupera a posse de bola! Arbitragem a pita autoriza 45 minutos finais por aqui! Olha o cruzamento pra trás! Prende a bola! Procura a jogada! Bem na moral! Só na bola corta o passe! Rouba limpo pra acabar com a festa! Olha a chance! Pode sair rápido no contra-ataque! Aparece bem no corte! O jogo tá parado! Subiu a placa! Dá o bote! Retoma a posse da bola! Defesa fechadinha! Esperando a hora do contra-ataque! Preciso pra cortar o passe! A gente passa da metade do segundo tempo! São 25! Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar! Sobrou o campo pro time jogar! O toque vem pra área! Tô ligado! Defendeu impedindo o gol! Substituição pra oxigenar o time! Cobrou! Manda na área! Manda na área! Defendeu o goleiro! A cabeçada veio fraca! Fácil pra ele! A ideia era tirar do goleiro! Mas ele não conseguiu! O árbitro sinaliza só lateral! Sobe a placa! Teremos mudança! Vamos confirmar! Ih, rapaz! Pegou feio! É falta! Tá aí! Cartão amarelo! Decisão acertada! Foi falta pra cartão! Não tem do que reclamar! O técnico resolve mexer no time! Vai bem! Desarma na defesa! Pra tentar a vitória no finalzinho! Descendo pro ataque! Retoma a marcação! Bem na bola! Arbitragem indica! Dois minutos mais de bola rolando! Fim do segundo tempo! Tudo igual no placar!